Fala aí galera, Abelizão aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo da série de Minecraft sobrevivência E vamos continuar então, beleza? Galera, tá curtindo a série? Peço já que o super like Se inscreve no canal também se você não for inscrito E compartilha com seus amigos, beleza? Com certeza absoluta que eles curtiram demais todos os meus vídeos Assim que você também curte, ok? Olha só quem tá aqui comigo novamente Fala aí, N6 Games E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Olha só galera como que tá ficando isso aqui, cara O que que tu achou dessa... Essa parada, hein? Eu achei que ficou muito bonito com essas tochas de luz azul, cara Com a claridade azul, fogo azul É, só que tipo, ela ilumina bem menos do que a tocha normal Na verdade, eu vou modificar isso Eu vou colocar o lampião pendurado aqui, ó Talvez com alguma corrente, acho que corrente não vai dar Mas eu vou colocar um lampião pendurado que vai ficar mais legal Do que tocha Né? Vai ficar muito louco Deixa eu... Ah, eu vou precisar de... Hã? Você, quem sabe? É verdade, é bom que tu sabe As construções são sul É bom que tu sabe mesmo, né? Tu sabe quem é que é o cara que sabe Hã... Deixa eu ver, eu vou trocar aqui já, ó Também vamos trazer o portal do Nether pra cá Vai ficar legal Ó, realmente... Aí, olha só Agora deu outros 500, né? Boi! Ficou muito mais legal Só que eu também quero colocar um pouco de fogo azul Eu também quero modificar umas coisas aqui, ó Quero colocar umas coisas mais pra baixo, tá ligado? Tipo, como se tivesse quebrada aqui, ó Não tipo, perfeitinho assim, sabe? Inclusive, também as estradas, elas podiam ter uns detalhes quebrados e tudo mais Acho que ficaria bem interessante também Esse portal que você vai criar Ele... Você... Se você entrar nele, vai pra outra dimensão? Você não vai pro Nether? Lá no... É que é chamado do Inferno Mas as criaturas de lá só vêm se você entrar no portal Se você não entrar no portal, elas não vêm ou elas vêm assim De vez em quando elas atravessam Mas é tipo, é só o Pigman Que atravessa É difícil outro... Outro atravessar Tipo o Ghast Mas fora isso, de vez em quando Eles atravessam Mas a maioria das vezes fica lá Tu nunca foi pro Nether? Não Uau Por quê? Por quê? Porque eu sei como se eu jogasse o Survival Ah, é isso aí Vamos daqui a pouco lá Na verdade, quando eu trazer ele pra cá e montar ele aqui A gente... Daí tu vai Porque tipo, na verdade, ele já tá pronto, né? É só trazer ele pra cá Tipo, é fácil de criar o portal Nether É com a... Como é que se chama? Obsidiana? E uma pederneira Dei você... Pá! Lá com o fogo Pá! E pá! E pá, e pá, e pá Eu mesmo peguei fogo, caraca Deixa eu ver Onde eu vou colocar isso daqui Onde eu vou colocar isso daqui Vai ter que ser alguns cantos por aqui também Vou colocar mais pra baixo, assim Ou será que é aqui? Não, acho que é aqui, ó Seu boy Como se tivesse, sei lá, caído um raio aqui, tá ligado? E tivesse aparecido esse fogo azul aqui do nada Misteriosamente Por que que tu foi no fogo azul? Queria ver se pegava fogo? Porque ele não continua azul no meu corpo queimando Verdade Porque ele tinha que... Se ele é o fogo azul, por que que ele ficou da outra cor? É, né? É um defeito Sabe, ô... Acho que os caras... O desenvolvedor tava com preguiça de... Trocar a textura do fogo no corpo É, eu... Não, só trocar a cor, né? Porque aí ele pode usar a mesma textura É só trocar a cor Ai, caraca, é verdade Outra coisa É muito legal também Sabe o botão Que tem no jogo, hein? Botão de madeira e tal E também a placa de pedra Aquela plaquinha Não sei se tu quer... Ou de madeira Não sei se tu quer, viu? Eu vou demonstrar aqui, ó Que foi uma ideia que eu tive, cara Fazer bastante tempo Eu acho que ficaria muito legal Pera aí Deixa eu ver aqui Eu posso descartar aqui Deixar esse barco aqui, ó Cadê? Deixa eu pegar madeira rapidão aqui Enquanto isso eu vou fazer o ranking Na verdade eu vou ter feito de pedra Ó, tipo aqui, ó Esse botão aqui Ó, eu joguei ele aí Tá aqui, ó, flutuando, ó Na minha frente, ó Ó, eu coloquei no chão aí, ó Isso é muito legal Se tivesse um botão desse aqui Iluminado Pra gente colocar nas decorações Cara, que ideia genial Ou então, olha só Essa, tá vendo? Essa placa Essa placa aqui, ó Iluminada Só que daí a gente colocava ela no teto Aí, cara Imagina pra fazer as coisas modernas E assim Essa daqui, né, à noite Assim, de noite tu enxerga ela Sim E a placa assim Se não, esse aqui Quando tu pisasse em cima Assim, acendesse a luz Também Mas seria mais legal Se ele botasse ela no teto Daí, tipo, em volta dela Aqui um ledzinho Meio branco E no meio dela Assim, uma cor mais amarelada Caraca Ia ficar muito louco Ou toda branca Desenvolvedor aí Quê? Ia dar um trabalhão Pro desenvolvedor Eu acho que não Tipo Tu pode entrar lá No site Da Mojã Do Minecraft E mandar essa sugestão Pra eles, tá ligado? Na verdade Eu ia vender, né? Zoeiro Aí um cara Assistindo o vídeo aqui Já vai lá E faz Acabou de fazer isso Não, mas tipo Eles têm várias ideias Tá ligado? Só que tipo Eles têm que ir adaptando Essas ideias Conforme as atualizações E o tempo for indo Entendeu? Eles não podem simplesmente Pegar e jogar É Eles não podem simplesmente Jogar lá E tipo Ah, tive a ideia Mas tem que ver se essa ideia Vai funcionar E como que vai se encaixar É E como que vai se encaixar No jogo E na dinâmica do jogo E tudo mais Tem várias coisas Importantes Mas eu acho que Essa seria uma Tipo Eu acho que ninguém Acharia estranho Da dessas, né? Não Aí vale lembrar Vale lembrar também Que o Minecraft É mais esse medieval, né? Por isso que a gente Usa espada Picareta Arco Bestro Mais escudo Então essa seria Uma questão Meio Um pouquinho Moderna, né? Demais Mas eu acho que Mesmo assim Seria legal Enfim Agora Acho que eu vou lá Buscar o portal Então pra jogar No meio É, vamos lá Carrega essas coisas Pra mim Dá um pouco de item O inventário Tá lotado O meu também Tá Mas o teu Não importa Faz um baúzinho Coloca um baúzinho E vamos guardar no baú Me devolve então As tábuas Agora é meu Não devolve mais Então fica cozido E aí Eu preciso fazer Eu preciso da sala Fazer um baú, ó Mé Joga as tábuas Não, pega pra você Pode ficar pra você Não, é teu É teu É teu Fica no teu inventário Eu não quero Fica no teu Fica no teu Não, tem que jogar mais Cara Vamos fazer o que Com duas tábuas Nós dei tudo pra ti Vai ficar pra você Aí Vou deixar o baú Em cima da árvore Lá, 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 lá Boa, pra lá Portal do Nether Tu já foi pro Nether? Eu disse antes que não Ah, tu sabe O que que é Que tem no Nether As construções As, tipo As construções que tem lá Não Não sabe Tu não conhece Nem o mob Nem as construções Que tem lá Cadê tu? Atolou no baranco? Onde é que tu tá, homem? Por que tu tá indo Pro contrário? Volta pra cá Tu tá indo Pro lado contrário Agora vi Agora vi Por que que eu ia Por que que eu ia Pra lá? É A casa tá aqui, ó Ou será que Será que ficaria Será que ficaria legal Aqui, ó Tipo, trocar Toda essa tábua Aqui por Terracota vermelha E o telhado De Alguma outra cor Dessa casa Ficaria legal, né Olha que o mapa Olha que o mapa Ficou Ficou muito difícil Esse mapa, hein Outra hora Te explica bem É muito fácil Tipo Sabe quando eu pego O mapa O mapa O mapa em branco Não Tô conversando Contigo agora, rapaz Vai desmontar Tu abre o mapa Aí ele vai abrir A localização dele Tu só pega e cola Aqui, ó Nessa Nessa moldura E ele vai ficar assim Ó, vamos pegar lá O portal É fácil É fácil Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tu tá bem, teu Tu não consegue pular A cerca, homem Não dá pra pular assim Tem que ter um bloco Mas Tu nunca Tu nunca Tu nunca pulou a cerca Cara, de arame Pra atravessar o potreiro Sim Por que essas plantas Que quimam Como é que ela tem espinho Pode comer Como é que é o nome Daquelas frutas, cara Que parece amora Só que em vez De ela dar em árvore Ela dá num ramo No chão Numa toceira Sei lá Que ela parece amora Ela tem o mesmo formato É amor Só que é bem maior Só que amora É mais gostosa E mancha os dedos Isso é legal Não lembro Eu também não lembro Eu lembro que tinha A perna da casa ali Do Do magrão Por que tu plantou Mundo aqui no chão? Só falta adicionar Pé de guanchuma Aí no Minecraft Um azar de cinamomo Umas canelas Bora lá Essa casa do cogumelo Ficou legal, né? Ficou Sabe o que é isso daqui? Por que tu bateu no meu cachorro? Tava me olhando Tu coloca as pedras aqui em cima Daí elas caem no funil No funil elas caem na fornalha Queimam Entram no funil E caem no baú prontinho Aqui embaixo Pedra queimada Tipo tu pega e enche lá em cima Ou tu pode encher aqui Com carne crua E daí ela vai passar Por todo esse processo aqui E vai cair carne assada Aqui embaixo Eu vou ter que fazer Um desse no meu mapa É bem fácil Tu tem que se ligar E deixar sempre aqui A fornalha Com um bloco de carvão dentro Pra ficar um tempão Funcionando Ela tava precisando Um carvão pra mim Pegar esse aqui Devolve Devolve meus 25 Pega Tu tá louco Tu tá louco meu Vai indo na frente Não Vou ver uma coisa aqui Não Vai Não quero ver uma coisa aqui Vai Eu esqueci minha espada ali Eu esqueci a espada Deixa eu pegar minha espada Diamante que eu fiz Já tá Já tá o zoio Eu sempre quis ter um desse Qual cabeça roxa tem Qual cabeça roxa Vai morrer pro bichinho Boa Aqui tem coragem Ah não Não vou usar esse aqui Ah precisava de mais Obsidiana Essa que é a verdade Acho que eu vou ver Se eu tenho lá dentro Vou fazer tudo Não vou fazer pequenininho Pera aí Já volto Cara Olha só Eu peguei bastante Obsidiana Porque eu vou precisar Fazer o seguinte Eu tive uma ideia Absolutamente genial Seguinte Eu vou fazer Quatro portais Na verdade eu vou fazer Uma caixa de portais Aqui Se liga Você vai achar isso Muito louco O cara falou aqui Aham Aham Ele tá duvidando Ah mas precisa ser maior Ah não Na verdade é aqui Pera aí Tá certo Eu acho É Um Dois Três Quatro Aham Será que isso vai dar certo? Não sei Cara Eu peguei muito Obsidiana Ainda bem que eu tinha pronta Ó Esse meu fecho depois Cara Na verdade Eu não faço Opa Ah Eu odeio errar Real obsidiana É complicado Confesso que eu não faço ideia Se vai funcionar ou não Acho que eu fiz ele um pouco baixo Na verdade Acho que é um pouco mais alto Aí funcionou Na verdade Eu podia ter feito mais alto Mas acho que assim Tá legal né Olha que vera Olha isso É uma caixa N caixa N caixa Caixa Será que ficou legal? Ficou Ficou um cubo Muito louco Cara E em cima Ah tem como for também ou não Acho que não Nem não Não Deve ficar deitado Cai Aí olha aqui dentro Que loucura Deixa eu colocar mais obsidiana Aqui Já era Não fica perto Não fica perto Senão tu vai sair Do portal Hã? O que foi isso? Ah tá vendo Tinha muito poeira As roxas Dentro Será que no teto Eu coloco alguma coisa? Tinha o teto aberto Aí quando chove Se molha Tá pra entrar aí? Dentro? Só não 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 Fica perto ali Da luz azul Senão tu vai Aqueles luz roxas Tu vai se ter transportado Já se foi? Se ter transportado? Não Tô vindo Ah tá Vou colocar uma escada em volta Acho melhor você Colocar laje Não Vou colocar a escada Aí Será que eu coloco a escada? Acho que sem a escada Fica mais bonito Tipo Porque esse cara Esconde o bloco Esconde o quadrado Não vai ficar legal Eu também vou mudar Essas coisas Deixa eu cair Ah Devia ter feito laje De Ah Eu devia fazer laje Nesse jeito Eu fiz escada Inútil Ah Deve ter feito Jogo de pedra Também Caraca Tô muito Desligado Hoje Tá Vou usar Esse daqui Deixa eu fechar Aqui Opa Esse aqui Eu coloco Aqui Vai ficar mais bonito Opa Tu sabe imitar O cara certinho? Eu sei Aqui ó Parece um retardado Aí Boa Deixa eu ver O que eu posso fazer Isso aqui Tá Acho que eu vou deixar assim Beleza Cara Sei lá Eu acho que ficou melhor Do que do jeito Que ele que tava antes O que que tu achou? Sabe o que seria legal também De pegar uns blocos de vidro E fazer tipo Um Um Umas Umas Como é que se chama Cara Tipo uns Umas lanças Umas lanças assim Sabe Cruzada Assim Ou Um bloco de vidro Não Ou com outro bloco colorido Fazer Aqui em volta Tipo uns cristais Tá ligado? Ia ficar legal também Ih Tem tanta coisa pra fazer Legal Entra aí Entra aí Eu acho que também Essa destruição aqui Que eu fiz Ficou meio Meio fraca né Podia ter feito Mais fogo Destruído mais Estatus Deixado num aspecto Mais Acabado Ó Saiu no outro mundo Sinto entrando no Nether Bem-vindo ao Nether Aqui você encontrará Muito lazer e tranquilidade Para os seus finais de semana Eu não trouxe a minha aguinha Eu vou ficar desidratado Vou voltar a buscar Busca a aguinha lá Traz uma aguinha Muito louco né Sim Parece até aquela vez Que a gente viajou Para o interior De um vulcão Você lembra? Lá no Esqueci o nome do país Olha os bichos Vão tentar atacar Se os bichos Dão mais a Do Super Metroid Isso aqui está parecendo É verdade Aquelas fases Que tem dentro do planeta Verdade Super Metroid Bota jogo massa Eu estou jogando ele Eu tenho uma série De ele na versão Minecraft Eu sei ouvir Muito massa Eu achei massa Tá ficando muito boa Estou acompanhando tudo Galera também Que não conhece Vai lá Cabeça de caixa Cabeça de caixa Tu pode usar ele Para Tu coloca uma cela nele Aí tu pega uma vara de pesca Com fungo E tu consegue correr Dentro da lava É para isso que ele serve Para te correr Dentro da lava Ah então ele não é Pernicioso Não é Não é Para sonhento Eu acho uma pedra De Néctary Néctary Não Néderito tem que achar Na camada Camada bem baixa Tem que minerar E é muito difícil achar Sabe a técnica Que usam Para controlar mais rápido Tipo Se tu tentar Se tu trouxer uma cama Aqui para o Nether E tentar dormir nela Ela explode Por que? Não sei Ah E daí Ele Tipo O cara vai minerar No Nether Leva um monte de cama E sai explodindo tudo Aí é mais fácil De encontrar Os Nether Néderito Legal né Sim Uma das explicações Uma das explicações Dos criadores do Minecraft Para não dormir Aqui no Nether É que Se tu tentar dormir aqui A tua bunda cai Aqui essa pedra Que eu não consigo mais Quebrar de volta Que trágico Que isso Eu saí lá Não sei onde Eu saí aqui Perto do Que raiva Acontece isso Cara Por que eu não consigo mais Quebrar essa pedra Que ela é dura Assim Essa de Que foi feita o portal Não Ela é dura Ela é dura Porque tu quer quebrar ela É com o lado Peguei ela Ah tá Tchau Vai ter que ficar aí A pedrinha Yeah Coloquei umas paradas Legal aqui Ficou mais bonito O portal Caraca Boi Boa tarde Feira Tu já voltou? Não Não sabe voltar né Subi Ah tu já encontrou O portal de volta Tô te vendo lá Tá me vendo Não é você É outro Isso daí Eles atacam Tipo Pra eles não Pra eles não Te atacarem Tu tem que tá usando Algum item de diamante No teu set de armadura Ou a A bota Ou a calça Ou o peitoral Ou o capacete Vai espada Eu preciso também Fazer um escudo O escudo é bem fácil Aqui tem Vamos ver se eu tenho Como fazer um D Cara Eu acho que ficou Muito legal O que tu achou Do meu novo local Aqui do Nether Hub Nether Hub Do mundo normal Tem que fazer Tem que fazer Uma decoração dessas Agora Lá dentro do Nether Né Sim Vai ficar muito louco Galera Conheci o que ficou por aqui Muito obrigado por assistir Espero que tenha curtido Não esquece de passar No canal do EN6 Games Curtir a série De lá Valeu por terem assistido Valeu e falou Até o próximo vídeo Tchau tchau E lembrando Download do mapa Aqui na descrição É nóis Tchau Tchau tchau